Vejo a Serra Meio O aboeiro do bufo nos penhascos foi o sinal da paz O silêncio baixou do céu, mescou as cores todas o negrumo O folhado calou o seu perfume e a serra adormeceu Depois apenas uma linda escura e a água branca de uma fontaniga A fazer-me sedento de ouvir A água no murmúrio de cantiga ajuda a serra a dormir O murmúrio é a alma da boeta que se filhou e a nábará procurou pela serra De a verdade dos sonhos que na terra nunca alcançou E outros murmúrios de água escurto mais à manhã As boetas embalam a sua mãe que um dia as embalou Na noite calma, a poesia da serra adormecida vai recolher-se em mim E o combate magnífico da cor que eu vi de dia E o casamento do cheiro amarizia com o perfume agresto e com o alecrim E os gritos mudos das rochas sequiosas que o sol castiga Passam a dar-se em mim E todo eu me levanto E todo eu arco Chego a jogar à rápida por mim Quando não serei mais que seu bastardo A minha alma sente-se beijada pela coalha da hora do sol pôr Sente-se a vida das ceibas e a alegria que faz cantar as águas da quebrada E a solidão augusta que me fala pela marca cerrada Aonde o ar do peito se me calma Desceu da serra e concentrou-se em mim E eu me sinto que a noite, nesse instante, se vai ajoelhar Ai, não te cales, águas do crente Ai, não te cales, poes do coelho errante Senão a serra pode despertar Aplausos Aplausos Aplausos